Fala pessoal, Carol Martins aqui do blog BediarioFinanceiro.com, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês configuram a plataforma MetaTrader 5. Essa plataforma é gratuita e ela é disponibilizada tanto no site oficial da MetaTrader, quanto na sua corretora. Então se você, de repente, quer utilizar uma corretora de Forex, por exemplo, você provavelmente já vai achar essa plataforma disponível para download no site da sua própria corretora. E se você quiser investir em Bolsa Brasileira, operar mini índice e mini dólar, também você vai achar no site da sua corretora. No caso, eu estou na conta demo da minha corretora, a Clear, e a Clear disponibiliza tanto a plataforma demo, quanto a plataforma real da MetaTrader 5. Então vamos lá. Basicamente vai abrir assim para vocês, quando vocês fizerem o login. E o que a gente precisa se atentar? Se você clicar aqui em negociação, já aparece o seu saldo. Aqui está esse valor porque eu já fiz alguns trades faz um tempo. Mas o saldo na conta demo vai aparecer para vocês de 100 mil reais, tá? Para vocês explorarem a plataforma, testarem estratégias. Então é bem interessante. Esse valor aqui dá para testar bastante coisa. Então aqui o saldo, capital líquido, margem líquida, enfim. Tá. Aqui em cima, observação de mercado, temos os principais ativos da nossa Bolsa Brasileira. Então, por exemplo, se você quiser um ativo para você fazer a sua análise, você precisa digitar aqui o código desse ativo. Então, por exemplo, como a gente vai operar? A gente vai analisar mini índice, mini dólar, que já está aqui, mas a gente já pode digitar também. Então, mini dólar, no caso, WDO, que é a sigla do mini dólar, U, porque é o código da data que está sendo negociado, que é o código do mês 8. Lembrando que hoje é dia 16 do 8, então o código muda para U. E 19, que é o ano, né? Então é só você dar um Enter, que ele já aparece aqui. Ele está aqui, e para a gente colocar ele na tela, né? A gente pega, clica e arrasta para a tela. Está vendo o quadradinho na seta do mouse? Só soltar. Soltou, pronto. Apareceu aqui a sigla. Aqui temos o botão Mostrar Painel de Negociação. Esse botão você sempre precisa deixar ativado. Caso não esteja aparecendo esse botão, significa que o código venceu, tá? Então, vou fazer um teste para vocês verem. Vou colocar aqui, WDO. Vou colocar esse primeiro aqui. Dá um Enter. Está vendo que não aparece nada aqui, né? Nem BID e nem de venda, certo? Se eu clicar e arrastar, já some aquele quadradinho, né? Só aparece esse daqui. Que também não dá para ser negociado. Tá? Então, a gente precisa sempre ficar atento ao código, tá bom? E é simples, gente. Porque assim, a corretora geralmente avisa você. Aqui, quer ver a gente clicar aqui em caixa de e-mail? Aqui você recebe os e-mails da sua corretora. E a corretora, então é bom você sempre ficar atento a esses e-mails, porque a corretora avisa quando o código mudou, tá? Então, não precisa se preocupar tanto, mas é bom ficar atento. Então, beleza. Já vimos isso, né? Deixe habilitado aqui. Painel de negociação. Aqui temos a quantidade de contratos que serão negociados. Se eu quiser negociar 50 contratos, por exemplo. Digito 50, depois um enter. Já vai ficar salvo aqui, 50. Ou 1, 5, 100. Enfim. Quantidade de contratos aí que você queira negociar. Aqui, buy, compra, sell, venda. Ah, e como funciona, né? No começo eu tive um pouco de dúvida em relação a isso, porque no começo, por exemplo, estava vendo que o preço fez uma estrutura aqui, eu ia comprar, né? Clico em buy. Tá, beleza, comprei. E agora, para eu sair da posição, né? Eu ficava meio em dúvida, assim, como fazer. Eu não sabia direito. Tem duas formas. Então, você clicou aqui em comprar, né? Ou ativo. Você quer sair. Você pode clicar aqui em negociação. Já vai aparecer aqui o valor. Você pode clicar nesse xizinho aqui. Você fecha a operação. Ou então, você pode clicar simplesmente em sell. Em vender. Que também fecha a operação, tá? Então, se você comprou, você clica em vender para sair. Se você vendeu, você clica em comprar. Ou o xizinho, tá? Então, é bem simples aí. E já quebra essa principal dúvida que eu tive já no começo. Tá certo. Aqui, timeframes, né? Não é muita novidade para a gente. Acredito que vocês já operem aí no mercado. E já saibam que M1 é equivalente a vela de um minuto. M5, M15, enfim. Essas opções aqui. Criar um gráfico novo. Esse tipo de coisa aqui a gente não vai usar por enquanto, tá? Negociação automatizada. Pode ser que venha assim para vocês. Desmarcado. É bom marcar. Porque daí você consegue negociar por um clique, como eu fiz agora há pouco. Nova ordem. Se você quiser iniciar uma nova ordem. Geralmente, já vem marcado aqui também para gráfico de candle. Tá? Então, mas se tiver em gráfico de barra, por exemplo, você muda para gráfico de candle, que é o que eu recomendo, porque é o que eu utilizo, né? É o zoom, né? Maximizar. Minimizar. Aqui, o mosaico. Se você quiser acompanhar várias telas, aqui você pode. É só clicar aqui. Essas duas setinhas aqui é para você encontrar o ponto. O último ponto em que o ativo está no gráfico. Então, se eu deixar desmarcado aqui, eu posso transcorrer o gráfico. Né? Agora, se eu marcar os dois, ele volta para o último ponto que está sendo negociado esse preço. Aqui você tem a possibilidade de salvar os dados do gráfico ativo. Cursor. Esse daqui, cursor em cruz. Dá para você mapear o movimento. É muito interessante esse daqui. Além dele mostrar para você a máxima mínima do dia, né? Você consegue ver quantos pontos esse movimento teve. Então, só esse movimento aqui, em M1, teve 28.227 pontos. Então, bem interessante. É bem legal esse cursor. Isso daqui tudo é ferramenta também, né? Dessa linha para cá. Na verdade, do cursor em cruz para cá, tudo ferramenta. Então, a gente vai ter, lançar linha F vertical, né? Para mapear o preço. Linha horizontal, para a gente traçar aí nossos níveis de suporte e resistência, né? Onde o preço mais tocou e retraiu. Nossa linha de tendência, né? Que a gente pode traçar aqui, por exemplo. E o que mais nós temos aqui de interessante? Ah, é lançar canal. Esse daqui é bem legal também. Canal de LTB e LTA, ó. Então, dá para lançar um canal aí, é bem legal. Lançar retração de Fibonacci. Pega uma Fibonacci aqui de 0 a 100 para mapear esse preço. Ver onde que ele retraiu. Texto. Se você quiser escrever algum texto aqui, já deixar alguma anotação para o dia seguinte, né? É bem interessante também você fazer a sua análise depois que o mercado fechar. Para o dia seguinte você saber exatamente o que fazer, tá? Bem legal. E setas. São essas setinhas aqui que também não é muito importante, tá? Enfim. Então, marquei tudo isso daqui. Para fixar todos esses pontos aqui que eu coloquei no gráfico, é só eu clicar duas vezes. Cliquei duas vezes, fixou. Se eu quiser excluir, eu clico duas vezes. Está vendo que estão todos selecionados, né? Tem um quadradinho em cada ponta. Então, significa que estão selecionados. Se eu clicar nesse quadradinho, por exemplo, e excluir, vai excluir só esse, né? Só o canal que a gente traçou. Agora, se eu clicar em delete, exclui tudo. Então, é bem funcional a plataforma, tá? Aqui, arquiva mais a parte de salvar mesmo e abrir e logar em contas, né? Exibir as barras de ferramentas. Deixa tudo marcadinho, que são essas barras aqui. Observador de mercado, né? Que é esse daqui, que eu mostrei para vocês. A caixa de ferramentas, que está aqui embaixo, também deixa marcado. Dá para vocês selecionarem a tela cheia, também, se quiserem. Então, se vocês clicarem em tela cheia, vai aparecer a tela cheia no gráfico. Inserir, se você quiser inserir indicadores, objetos, enfim. Gráficos, o book de ofertas vai aparecer. Também todas as outras ferramentas que já estavam aqui em cima, né? Claro que quando a gente coloca a tela cheia, as ferramentas somem para dar mais espaço para o gráfico. Ferramentas, nova ordem, enfim. Todas aquelas coisas que a gente viu, né? Aqui as janelas, que dá para colocar os ativos aí, um do ladinho do outro, em cascata. Enfim, ajuda também, se você quiser. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar aqui no terminal web. Ou no fórum aqui, fazer perguntas lá, interagir com o pessoal lá do fórum. E, bom, esse é o principal, né? Agora, vamos configurar a nossa plataforma, porque está tudo meio esquisito aqui. Eu não gosto assim. Tem gente que gosta do padrão, eu não gosto. Então, vamos lá. Botão direito. Propriedades. Aqui já vai aparecer certinho onde a gente quer mudar, só que é importante vocês saberem que aqui a gente não marca nada, tá? Deixa tudo como está. E aqui, a gente tira a grade e adiciona... Pode adicionar volume de tiques também, se você quiser, tá? Ou não, deixa desmarcado também. Você que sabe, mas eu não gosto da grade, então eu já deixo desmarcado. Vamos para cores, então. O fundo. Tem gente que gosta escuro, tem gente que gosta claro. Você vai personalizar da forma que você quiser. Tem várias cores aqui, né? Primeiro plano, vou deixar branco. Grade, vou deixar none. Sem grade. Barra de alta, verde, lógico. Barra de baixa, vermelha. Candle de alta, verde. Candle de baixa, vermelho. Gráfico de linha, não vou colocar nada, porque eu não uso. Volume, também não vou colocar nada, porque eu não marquei, né? Que é o volume de tiques. Linha bead, vou deixar assim também. Linha esc, vermelho. Linha do último preço, vou deixar branco. E vou clicar em OK. Então, já melhorou, né? Já está bem mais bonitinho. Quem quiser tirar aqui a linha do último preço também, e a linha bead, pode tirar, tá? Eu gosto assim, porque eu gosto de ver a reguinha aí, onde está passando. Mas quem quiser pode tirar. Então, está bem bonitão o nosso gráfico, né? E como que a gente faz para deixar esse template salvo, né? Caso a gente queira abrir outros ativos também, com esse formato aqui, né? Para não aparecer todo zoado daquele jeito. A gente clica no botão direito de novo. Vamos em templates, modelos, salvar template. Aí, aqui, nós digitamos o nome do nosso template. Vou colocar tema lindo. É bom salvar aqui mesmo, tá? Nessa pasta aqui, no meta 5. Clicar em salvar. Então, beleza. Salvamos. Vamos aqui em exibir de novo. Observação de mercado. Estamos no mini dólar, certo? Vamos para o mini índice e fazer o teste. Então, o mini índice também já está no template configurado. E qualquer outro ativo. Então, se colocar aqui, por exemplo, o Petrobras, também vai estar, né? Itaú, também. Então, basicamente, é isso, gente. É bem simples de configurar qualquer dúvida. Deixe aí nos comentários, tá? Você que é novo no canal aí, se inscreva. Deixe o seu like. Deixe um comentário para mim aí também. E é isso aí, pessoal. Foi um grande prazer tê-los aqui. Abração. Tchau, tchau.